Até ai gente fracassada, to de volta Agora no BioShock Infinite Legal né Legal começar logo um vungo aqui Quase ninguém começou a gravar ainda Milagre bastante né Vamos ver as cagadas que vai dar Esqueci de desativar o negócio como se é um FPS em cima Vai acabar aparecendo no vídeo Fazer o que Ou não né, sei lá Ai Vamos ver o que tem aqui Tá bom, tem uma torre ali Começar a zica neles Ah tudo bem, ele quebrou meu escudo mas agora ele morre Falei Agora vamos lá que é nois gente É nois Cadê os cara, cadê os cara Oh caçambaralho Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho gente Você fodeu Tá divertido hein Alguém mais quer? Alguém mais? Alguém mais? Ah aquele ali ó Opa Opa me acertaram de tiro Esqueci Eu tenho escudo Tô jogando no hard Não sei se eu fiz aí Muito mal é essa hora Muito mal é essa hora Falei Que tal vez eu dei Desculpe Não se eu fizer Eu vou dar um Desculpe ele maroto aqui daqui a pouco Eita, decapteu o cara E isso eu tenho cruxh forte de gato Espera aí Tem nada aqui Nossa, não estou nem dropbox Beleza Pera ai Toma Acho que deve ser isso né Por enquanto Gastei um monte de munição Deixa eu recuperar a munição aqui Antes né Se não a situação fica triste Tem uma loja lá atrás Podia até dar upgrade em alguma coisa Mas como eu to mais pobre Que pobre então vai ser meio difícil Oh legal hein Mãozinha incendiária Bom gente vou ver a hora Pera ai Tá bom 7.42 vocês viram ai minha Steam Eu ainda não tenho praticamente nenhum ativimento liberado aqui Pra quem não viu ainda o Warframe saiu na Steam Muito bom né Muito bom saber Sendo que eu não gravei vídeo nem porra nenhuma dele Cheguei em vídeo de paraquedos já falando É bom Eu recomendo realmente Também se não gostar É só um gig e meio Mas beleza né Tô continuando aqui Eu não devia parar o tempo explorando as coisas mas Mas como o gráfico é bonito Também fica meio difícil de resistir né Sei lá Só que ao mesmo tempo que lembra os Bioshock antigos Também lembro um pouquinho de Zonored Sabe O que é legal O que é legal Pera ai Esse ai eu vou comprar Esse ai eu vou comprar Um inimigo Para matar os inimigos Eu vou comprar um inimigo Toma Toma Azar dele Com o choque 2 Depois na malhadinha Achei que apareceu outro quadrinho de shield do lado Mas não foi o que aconteceu Vou fazer o que? Sou noob aqui Não deu tempo para jogar Acabou de lançar praticamente E tá bom Vou de volta para esse lado Bora ver o que eu perdi A primeira que é alta desse negócio Eu não compro a brincadeira Que legal Não realmente não é para cá Então aqui deve ter alguma coisa escondida Tinha mesmo Mais coisa escondida aqui Que legal É que eu não gosto de perder coisa gente Foi mal Não tem nada aqui Beleza Acho que era isso que a gente tinha para cá Para cá não vai ter nada para pegar então 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 go motherfucker Vamos lá Agora aqui deve ficar ambulando com a cidade Outra coisa Os negócios ai são tudo magnetizados Para quem percebeu Mas beleza Eu podia ter olhado ali Mas Fala rápido para caralho né gente É eu posso ir ali mas Não tinha mais porra nenhuma Bora lá então Não é isso que é uma besta Jota Você fodeu né Sério tipo essa mecânica de dar pala nos caras Esse cara está me lembrando muito do Dishonored Cara Muito tranquilo Já gostaram de Bioshock cara Agora estou melhor eu não Tá não me ajudou em nada Não vai me ajudar em nada Puxei Mas vamos ficar olhando aqui Que bonito beleza Cara Sendo que esse jogo que se passa no começo do século 20 né Pena 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 Mas beleza E o que é a colombia se não for outro arco Para outra vez Se não for no Bioshock 1 você ainda pegava sabe Daí gastava o negócio Tava raiva até Agora parece que quando está fundo Pelo menos as coisas que tem no barril Você não consegue pegar né De fora do barril você consegue Pegar e despedir Vamos para o começo do jogo tipo eu estava igual um burdo Qualquer coisa que aparecesse aqui pela frente de uma pulinha Um vetro de refri Nossa cara, tinha sido zica Espera ai, você fodeu Tá bom, eu ouvi os caras falando Quer saber de uma coisa? Fala Mas esse é o burro Foda-se Esse cara vai se ferrar agora Que lindo A pessoa me soltaria É tipo, tenho missão aqui Eu não caio, vamos lá A gente tem missão aqui Eu não caio, vamos lá Sorte Ok, beleza Vamos nos negócios Ok, vamos nos negócios Ok, vamos nos negócios Nossa, essa foi feia Esse foi o burro do NIC Se eu não tiver uma elevação, eu provavelmente poderia chegar É interessante porque eu havia esse lugar aqui antes Beleza Isso é só impressão né Mas Você passa que umas horas do começo do jogo Foi separada É uma cidade de planta É meio musica isso Como eu ia dizer Por ser da década de 20 Esse negócio aqui Década de 20 não né Século 20 Pariu, estou mal Tá bom Então, primeira década Não, segunda década do século 20 né Esse negócio aqui é levemente racista né A população do lugar Quando eles se mostram assim né E É interessante ver essa área Porque na época a pessoa era bem racista mesmo Agora eu quero ver como é que eu tenho aqui Pera ai Eu sou mingo Eu preciso disso Tá ligado Tá bom Dá pra lá ali Vai pra lá pra cá Eu queria fazer um parkourzinho leve Mas Como ele sobreviveu com um headshot né Que foi no capacito E teve que ser no russo Eu acho que ele perdeu um maxilar Ou quase Tô um lugarzinho meio desarrumado hein Parque ele Cara, mas é engraçado né No que tem jogo tipo Sniper Elite Que eu gravo que fica tipo a 25 framerates Que eu gravo Igual ao Doom também Que ficava tipo a 22 framerates Um framerate ficou a 22 né Não um de dois framerates que bosta que eu falo hein Mas às vezes eu vou ficar só 22 a espécie Aqui fica 55 Que massa Tá bom Às vezes droga pra 44 quando muda de cena Assim eu ouvi Ah beleza Mas No geral tá ótimo Contando que os frecos É pesado pra caralho Eu não sabia que dá pra fazer assim Estão 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 Estimulados Estão 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 Separar de vistas aqui é uma coisa parecida né Deixa eu ver que horas são nossa Já estou gravando há mais de 15 minutos Olha Eu acho Que eu vou deixar por aqui Para não estragar a história de ninguém Porque aquela parte lá era só ação, beleza? Então, gente, se alguém mais quiser algum vídeo, né? Sei lá, eu faço depois. Mas vai demorar um pouco. Então, falou, né? Até um dia desses.